Só não respeitei o Rundinho ali porque ele não tinha escada no pé, se ele tivesse eu nem ia tentar passar, daí corre demais. Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Automobilista, estamos aqui de Gol Quadrado, Gol Trovão aqui para acelerarmos essa DLC de Fusca, Uno, Passat, Gol, a pedido de um pequenininho bem pequenininho chamado Lorenzo, que o pai dele me mandou um vídeo e eu achei fantástico e também fazia tempo que eu trazia para vocês. Então está tudo misturado galera, aqui tem categorias que andam mais que o meu, mais de reta, às vezes mais de curva, também tem carros bem mais lentos, então vai ser bem um brasileiro de turismo, de retrô mesmo e eu espero que vocês gostem, estamos em Curitiba e vamos fazer 5 voltas aí. Beleza galera, então vamos acelerar e vamos tentar tirar o máximo desse gol aí, vamos embora. Vamos lá pessoal, já largamos bem, vamos passar essa turma aqui que são mais lentos, vai ter uma galera bem mais lenta, vai ter uma galera bem mais rápida que a gente, a gente está bem no pelotão intermediário, mas vamos tentar chegar nos caras da ponta, ver se a gente consegue uma briga com eles ou tentar batalhar com eles. Só não respeitei o ninho ali porque ele não tinha escada no teto, se ele tivesse eu nem ia tentar passar, e daí corre demais. Ó, essa galera aí já é uma outra galera, mas vamos tentar chegar. Vai ser uma briga bonita se a gente ficar brigando com eles aí. Olha, ele é mais rápido cara, e vai ter mais reta que a gente eu acho. E aqui a gente não consegue ter aderência, é bem difícil essa aqui, ainda mais pneu frio. Mas vamos lá, se a gente pegar um baquinho a gente chega neles. Eu não sei nem se eu não deixo ele ir, eu pego o barco dele. Não, estamos um pouquinho mais rápido. Vai ser uma corrida bacana, galera, vocês vão gostar, vai ser bem bacana mesmo. Vai ser pegado, a gente não vai ganhar, mas vai ser pegado. Esse cara vai ficar colado na gente. Isso aqui é um carro, velho, é uma DLC que você tem que jogar tudo o que você sabe. Tudo o que você aprendeu no automobilismo virtual você joga aqui, cara. É puta taco, sai de frente, sai de traseira. Mas é gostoso demais, cara. Foi a melhor DLC do ano, sem dúvida. Ah, lado a lado, meu amigo, eu não consigo nem ir sozinho. Não vem do meu lado não. Isso, senão vai dar merda aqui, a gente vai morrer junto. Olha, saindo de tudo que é jeito. Quarta aqui, a gente vai driftar demais, então. É, se passar de trás não tem asa, aí é o que mais tem reta. O da frente tem asa, a gente até aguenta um pouco, ó. Não passou de burro. Vamos, 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 que a gente está brigando com os passatão aqui. Ah, que pera, perdemos a saída. Esse carro aqui, ele tem 160 cavalos, motor 2.0 AP, quase 900 quilos. Um carrinho legal aí, fração dianteira, né, óbvio. Então eu estou jogando do jeito que ele me deixa jogar, tá? Fazendo uma linha um pouquinho diferente. Não dá para fazer uma linha tão desenhadinha, não. Ou tem que treinar mais, aí eu tenho que ser o próprio dono para pilotar isso aqui. Mas, tá. Ó, falei que eles iam ficar no retrovisor, eles vão ficar aí. Bora, 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 AP, B. Vai, se eu pegasse um pouquinho do vácuo dele, a gente pegava ele. Ele está freando muito ali, né, então vamos tentar rasgar ele ali no S de baixa. E é a única chance, depois ele anda mais. A sazinha dele está fazendo muita diferença. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou reto, passou reto. E eu também. Segurei. Meu, eu não sei como que eu não estourei o motor, mas o cara errou. É aquela posição que quase que não vale a pena você ganhar, né? Porque ele brigou, eu não encostei nele, mas nós dois perdemos tempo. Era melhor a gente ir tocando junto, né? Queimei o freio. Forcei em motor, queimei em pneu. Foi uma desgraça ali. Mas legal o cara ter errado, né? Muito bacana isso no jogo. Ficou lá atrás. Bora, 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 bora. Ufa Cagamos a nossa saída Mas tentar tirar um pouco do vácuo Vai ser a última volta agora Tá difícil jogar esses carros aí Volta final Na reta eles não pegam Tá na cola os bichão Bora Bora A volta foi boa Só finalizar aqui que eu já tô feliz demais Boa galera Corridão velho Se vocês gostaram Se vocês querem que eu traga mais essa DLC Brazilian Touring Car se eu não me engano Foi uma DLC feita com muito carinho pra gente Eu acho fantástico Sério Foi uma das maiores realizações que eu tive no automobilismo virtual Sem brincadeira foi jogar Essa DLC Foi algo fantástico Coisa que eu via quando criança E a gente ia nas 12 horas de Curitiba Eu ia com meu pai A gente via os Passatão Os gols Sabe Então É uma DLC fantástica Se vocês quiserem eu trago mais pra vocês Escolhem o carro aí Escolhem a pista E a gente treina um pouquinho mais Mas acelerando pra caramba Vamos no limite Desse golzinho É em cima da hora Galera então é isso Espero que vocês tenham gostado Rapazinho é ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Fui 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 Amém.